Nala, posso pegar seu petisco? Dá o petisco, deixa o papai pegar pra você Olha o monte de petisco que você tá aí, Nala Deixa eu pegar um Deixa eu pegar um, Nala Nala, deixa eu colocar seu petisco na vasilha Deixa Deixa eu pegar seu petisco, Nala Eu vou pôr na vasilha Deixa eu pegar esse Deixa Dá isso pra mim Dá isso pra mim Dá Deixa eu pegar Deixa eu pegar Não pode, eu preciso guardar esse petisco aí, meu Posso pegar? Nala, você é fogo, hein? Tá bom, pronto Tchau Tchau, tchau